Oi pessoal, mais um vídeo no canal Família Lima Roda Vinheta Oi pessoal, e o vídeo de hoje é uma rotina da manhã, gente Mas antes de começar esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações E seguir a gente no nosso Instagram, que é Família Underline, Lima Underline Oficial Então bora pro vídeo, galerinha Bom, gente, eu tava aqui fazendo algumas tarefas Agora eu vou preparar minha mochila pra ir pra escola, só que eu vou ter que pegar primeiro os livros, tô aqui em cima E eu tenho que ver quais são É esse aqui E pronto Foi, os livros já foi, gente Gente, aconteceu uma tragédia com esse livro Eu tenho que pegar uma fita pra colar, olha isso aqui, meu Deus Eita, gente, vamos lá Já já volto com vocês Gente, voltei, peguei a fita Vamos ler de aqui Vamos lá Tem que botar bem direito Calma aí, gente Vou botar isso aqui E vou tentar medir ele assim Pra dar tudo certo Eu já tô um pouco atrás, dá pra gente Pra ir arrumar pra ir ter escola, galerinha Colei errado, gente Ih, que bom E agora Gente, eu vou achar que ia arrancar esse negócio É assim Ou é o contrário Isso é o que deu feio Ai, é o contrário de novo Como é que eu vou colar isso aqui? Vou colar assim, né? Não, assim não é não Vou colar Primeiro vou colar isso aqui Pronto Pronto Vou ler Já não cai nem uma folha Foi Aí eu pego com a folha Isso aqui também Não, gente Essa parte aqui já foi Agora eu quero colar essa capa aqui Como é que eu vou fazer Vou pegar a pinta logo Essa daqui não Essa daqui Pronto Pronto Aqui, gente Eu coloquei Aí aqui agora Aí esse aqui A gente vai colar assim Vou chamar pra cá Vou Gente, não tá falando isso aqui Não é Ah, meu Deus Falei errado Não é Gente Me ajuda Pelo amor de Deus Não é assim Tem que colar Tem que colar Como é esse aqui Aqui, gente Calma aí Calma aí Pensa Vai dar certo Isso aqui Ó Gente, já já Vou fazer Quando eu colar isso aqui Gente, já deu certo Colei meu livro E agora é só Colocar as coisas Na mochila Mas eu não vou colocar Agora, gente Eu já vou tomar logo O meu banho E eu não vou vestir logo A minha roupa não Pessoal Porque eu acho que Eu vou finalizar meu cabelo Aí vai ser já de creme Vamos lá Pessoal, já tomei banho Já finalizei meu cabelo Ajei de creme aqui Agora, gente Eu vou arrumar minha mochila E já já volto com vocês E depois eu vou almoçar Então, eu já coloquei a roupa Que eu vou E já me vesti também Né, claro, gente Já almocei Já escovei o dente Agora Eu já botei minha mochila Lá embaixo E agora eu vou pra escola Então Esse foi o vídeo Eu espero que tenha gostado Se tiver gostado Deixe seu like Se inscreva no canal E ative o sininho Das notificações E até o próximo vídeo Tchau, pessoal Beijo Fui, galerinha Tchau, tchau